E hoje a tecnologia faz tanto parte da nossa vida que é difícil você conversar com alguma pessoa que não utiliza, por exemplo, o WhatsApp, que é a plataforma de troca de mensagens mais utilizada no mundo. Existem outras também, mas o WhatsApp tem sido, claro, cada vez mais frequente. Seja para as coisas de lazer, para você conversar mesmo com quem você gosta, com a família, trocar mensagens ou principalmente para atividades profissionais, para o trabalho. E uma nova atualização foi anunciada pela plataforma. Vamos ver. As atualizações prometem dar mais controle, privacidade e segurança aos usuários do aplicativo. A primeira delas vai permitir a escolha de quem pode ver se você está online. Todos, apenas alguns contatos ou ninguém. Para estas opções, basta acessar as configurações da sua conta e escolher privacidade. Com isso, vai ser possível ficar mais à vontade no aplicativo sem ser incomodado por qualquer pessoa que ache que você está disponível. A segunda novidade dá a opção de sair de grupos à francesa, sem chamar atenção. Apenas os administradores das conversas vão ser notificados sobre a sua saída. Essas duas novas atualizações começam a ser implementadas este mês. Já a terceira novidade ainda está em teste e vai funcionar em breve. O aplicativo já permite o envio de fotos e vídeos que podem ser vistos apenas uma vez. Agora, quando essas mensagens únicas forem compartilhadas, não vai ser possível fazer um print e tirar uma foto da conversa, porque a opção de captura de tela será bloqueada. Para ter todas essas novas funções do WhatsApp disponíveis no seu celular, tem que lembrar de atualizar o aplicativo. Pois é, é importante você ficar aí atualizado, porque de repente você vai se surpreender com essas mudanças na plataforma.